Fala galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo de ciências e a gente vai falar agora sobre o sistema nervoso, referente às páginas 16 até 23. Funções do sistema nervoso, captação de mensagens, captação de estímulos do ambiente e elaboração de respostas, ou seja, o nosso sistema ele é estimulado a produzir uma mensagem para elaborar uma resposta. Essas respostas têm a ver com movimentos ou sensações. Principais células do sistema nervoso são os neurônios e os gliócitos. Os gliócitos são as células que vão nutrir e sustentar os neurônios. Aqui eu tenho a imagem de um neurônio que é composto por corpo celular, já que é uma célula, dendritos, o axônio e a bainha de mielina que vai ajudar na condução do impulso. E aqui eu tenho o terminal cinático ou terminal nervoso. Lembrando que toda célula, ela apresenta um núcleo. Como é que o nosso sistema nervoso é dividido? Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós encontramos o encéfalo, que é um conjunto de órgãos que compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Além disso, no sistema nervoso central, além do encéfalo, temos a medula espinhal. Mas a gente também tem o sistema nervoso periférico, que envolve os nossos nervos, que são os nervos cranianos. São exatamente 12 pares de nervos cranianos que saem do crânio. E 31 pares de nervos raquidianos, ou seja, aqueles que saem da coluna vertebral. Então, aqui eu tenho uma imagem que eu mostro para vocês, né? Todo o encéfalo, que é composto pelo cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. E a outra parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. E aqui eu tenho o sistema nervoso periférico, né? Que eu tenho os nervos saindo do crânio, que são os nervos cranianos, e os nervos saindo da coluna vertebral, que são os nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso somático é aquele que tem ações voluntárias, ou seja, aquilo que eu quero que o meu corpo realize. Como levantar a mão, levantar o braço, levantar a perna, correr, andar. Já o sistema nervoso periférico autônomo é aquele que tem ações involuntárias, ou seja, não atende os nossos comandos, como a digestão, a respiração. O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Então aqui, mais uma vez, eu mostro para vocês como é que funciona. Nós já falamos sobre os músculos, né? E quando a gente fala de ação voluntária, a gente envolve o músculo estriado esquelético, que é aquele que recobre todo o nosso corpo, todo o nosso esqueleto, que é um conjunto de ossos. Tem essas ações voluntárias. Já o sistema nervoso autônomo é aquele que tem ações involuntárias, como disse anteriormente, que engloba o músculo estriado cardíaco, que é referente ao coração, e ao músculo liso ou não estriado, que envolve os órgãos internos, que foi o vídeo passado. Ah, o nosso cérebro é recoberto por três membranas, chamadas de meninge. Então essas membranas que protegem o cérebro são chamadas de meninge, e são exatamente três. A pia mater, que é a mais próxima do cérebro, a aracnoide, que é a intermediária, e a dura mater, que é a mais externa. E a gente conhece, vocês já ouviram falar de uma doença chamada de meningite, que é uma doença que provoca principalmente a rigidez na nuca, justamente pela inflamação dessas meninges. Pode ser de uma ou mais meninges. A meningite pode ser viral ou bacteriana, e pode matar, mas também pode deixar sequelas, como a paralisia. Então é extremamente importante a vacinação e manter cuidados, como a higienização das mãos principalmente. Autocira ou espirrar, já que é por meio de saliva, autocira ou espirrar, levar sempre o antebraço à boca, como viemos aí, como estamos nos prevenindo em relação à Covid-19. O nosso crânio é um conjunto de ossos que vão proteger o nosso cérebro. Nós já falamos ali anteriormente, né? Então aqui eu mostro para vocês, mais ou menos, quais são os ossos aí que a gente tem na nossa face. Mas exclusivamente ossos do crânio, a gente tem um osso frontal, dois ossos parietais, um de cada lado, dois ossos temporais, um de cada lado, e aí a gente tem um atrás, que a gente conhece popularmente como nuca, que é chamado de osso ciptal. Então essa caixa craniana vai proteger o nosso cérebro, né? Contra alguns traumas, contra alguns impactos. Inclusive quando a gente fala assim, fulano sofreu um traumatismo craniano, é porque houve uma pancada que pode ter afundado esses ossos cranianos, mas pode não ter atingido o cérebro, já que a função desses ossos é proteger o cérebro. Em algumas vezes, infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Dessas pancadas serem tão fortes e acabar atingindo o cérebro, que é responsável também pela nossa coordenação, pela nossa memória. Sinapses. Nós falamos no início do vídeo que a função do sistema nervoso é receber uma mensagem, receber estímulos e elaborar uma resposta. Isso se dá porque o dendrito de um axônio, ele é ligado ao terminal cinático de outro axônio. Então o encontro entre o terminal axônico ou o terminal nervoso com o dendrito de um próximo neurônio é chamado de sinapse. Então o encontro entre dois ou mais neurônios é chamado de sinapse e o sentido do impulso nervoso se inicia do dendrito, que é a parte inicial, são essas ramificações, até o terminal axônico ou o início aqui do axônio até a sua porção final. Então o sentido do impulso nervoso vai do dendrito para o axônio. Isso aqui, esse slide, ele explica essas ações voluntárias e involuntárias, mas a gente já falou mais ou menos aí sobre isso nesse vídeo e no vídeo anterior de sistema locomotor. Infelizmente nós sabemos que as drogas podem destruir o sistema nervoso. Mas aí, o que são drogas? Drogas são todas e quaisquer substâncias químicas que podem alterar o funcionamento do organismo. Existem as chamadas drogas lícitas, que são aquelas drogas legalizadas como cigarro, e as drogas ilícitas, que são as drogas ilegais como a maconha. Mas aí, vocês já ouviram falar na palavra drogaria? Então, drogaria vem de drogas. Por quê? Essas substâncias que compõem os medicamentos são drogas, porque podem alterar o funcionamento do nosso organismo. Quando a gente está com febre, por exemplo, a nossa temperatura está elevada e a gente precisa utilizar um antitérmico, que é uma substância produzida em laboratório, para diminuir esse sintoma, que pode ser de alguma doença leve ou de alguma doença grave. Então, a gente tem que saber a divisão, como é que essas drogas são classificadas de acordo com a sua utilização. Inclusive, os medicamentos são chamados de drogas lícitas, que são drogas legalizadas, mas devem ser consumidos com moderação para que o sistema nervoso não seja danificado, não ocorra dependência química, física e psicológica. As drogas também são divididas em estimulantes, que são aquelas que vão aumentar o metabolismo do nosso organismo, como, por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca. As drogas também podem ser depressivas, que vão fazer o efeito oposto, vão diminuir o metabolismo do organismo. Ou seja, vai diminuir a pressão arterial, a frequência cardíaca, e aquelas drogas, né, são chamadas alucinógenos, que são essas que provocam alucinações, fazendo com que a gente não tenha ideia da realidade e procure, né, o nosso sistema nervoso cria um mundo de fantasia. Né? As drogas, elas destroem os neurônios, já que os neurônios são células que não se regeneram, impedem que o mesmo realize as suas funções, sendo assim, o sistema nervoso ficará lesionado. Então, o neurônio, uma vez perdido o neurônio, se perde a sinapse. Se não tem sinapse, não tem impulso nervoso. Então, a pessoa acaba perdendo a memória, pode acabar perdendo os movimentos, tá? Então, é bom a gente ficar ligado. Amigo que é amigo, não mostra pra gente o que, principalmente, são essas drogas ilícitas, tá? Mas a gente deve ter cuidado também com as drogas lícitas em relação ao cigarro e as bebidas alcoólicas, que só devem ser consumidos com moderação, né, e a partir dos 18 anos. E se puder, que nem venham a conhecer esse tipo de droga pelo fato de saber sobre os seus efeitos colaterais. Fiquem longe desse tipo de substâncias que podem alterar o funcionamento do organismo. E quando forem tomar algum remédio, nunca utilizem a automedicação. Ou seja, nunca tomem remédio por conta própria. Sempre esperem um médico prescrever um remédio certo para a sua idade e para o seu problema. Nunca aceite indicação de mais ninguém. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Beijos.